A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. O que devemos aprender com os gansos? O que é que esses bichos tão fantásticos, essas aves nos ensinam? Não sai daí que a liderança do ganso, o companheirismo do ganso é tremendo. Fica conosco aí, porque ele é maravilhoso. Queridos, os gansos, a primeira coisa que os gansos voam em veia, o que eles voam em veia? O um é que eles já estão cortando o vento, só que o primeiro que vai na ponta é o que carrega toda a carga, os que vão atrás não vai pegando a mesma carga que os outros, então é o que cansa mais. Só que quando esse ganso está cansando, os demais percebem e eles começam a dar aqueles gritos do ganso, para ele não parar como quem diz, não desista, não pare, continue. A gente conta com você, você é o nosso líder, é você quem puxa a fila e isso dá uma força, dá uma energia, para você ter ideia, quando as suas forças acabam, é provado que você ainda tem 40% de força estocada. Talvez eu estou falando com um líder aqui que está cansando, mas tem gente dizendo, não pare, não desista. A gente conta com você. O inferno colocou um alvo no seu peito, você que é líder, você que é pastor, você que é chefe de família, você que exerce alguma liderança, você é o alvo. E Jesus disse, se o pastor é ferido, as ovelhas ficam dispersas, porque está todo mundo olhando para você que é líder, é você quem sofre mais, é o vento que vem mais em cima de você, os demais vão mais de leve, o último quase nem sofre muita força do vento, que ele vai tudo no vácuo. Ei, tem gente que está indo na sua trilha, está indo no vácuo, mas é porque você foi chamado para liderança. Mas aí tem um detalhe com os gansos. Quando esse camarada aqui, esse ganso da frente, não tem mais força nenhuma, ele troca de lugar com o último, porque o último está descansado. Olha que lindo. Ele vai lá para trás para descansar. Essa ida para trás não é rebaixando ele, é para que ele renove as suas baterias, renove a sua carga, renove a sua força e o que está descansado vai e assume o bando. Ei, você que é líder, prepare mais alguém. Prepare um líder. Você sabe qual é a maior maestria de um líder? Não é liderar pessoas, é preparar os próximos líderes. Talvez você tenha medo de preparar a liderança, porque você tem medo que alguém ocupe o seu lugar, porque você não é líder, você é uma pessoa insegura. Porque se você tem liderança nata, no sangue, você não tem medo de ninguém roubar o seu lugar, porque você não tem lugar. Qualquer lugar que você entrar, você lidera. Davi, onde ele ia, ele liderava. Até na caverna de Adulão, Davi liderava. Jefté, até lá em Tóbia, ele liderava. Quem é líder, onde ele chega, ele lidera. José foi colocado na casa de Potifar, virou líder. Jogou ele na prisão, virou líder. Jogou ele no palácio, virou líder. Ei, se você tem liderança no sangue, prepare novos líderes. Entregue tudo aquilo que Deus te deu. Tem alguém que fala assim, não deve entregar todo o ouro. Ei, se você tem certeza que o que Deus tem no oceano dele é profundidade, você entrega tudo, porque quanto mais você entrega, mais Deus te dá. Eu não posso limitar as riquezas dos céus que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. E aí você, quando cansa e troca de lugar, o seu rebanho não fica sem liderança, porque a outra pessoa que assume está indo no mesmo propósito, está indo nas mesmas pegadas. Paulo diz assim, ó, ei, Timóteo, ele anda nas mesmas pegadas que eu. Paulo preparou Timóteo, Paulo preparou Tito, Paulo preparou Filemon, Paulo preparou Onésimo, Paulo preparou Crescente, Paulo preparou Tico, sabe por quê? Paulo era um lidernato, e lidernato ele não é inseguro, ele não fica guardando, vou guardar uma carta na manga, não sei o quê, para as pessoas dependerem de mim, ei, o verdadeiro líder, ele se faz inútil quando ele não está. Liderança que só funciona quando você está, você não é um lidernato, lidernato quando ele não está, tudo funciona muito bem, porque ele preparou o seu grupo. Se as coisas só funcionam quando você está, reveja seus conceitos de liderança, você não é líder em lugar nenhum, só na sua cabeça. Mas se você é um lidernato, você pode pôr a pessoa lá, que ninguém rouba o seu lugar, é um tempo de transição de descanso, depois você volta, e a pessoa não vai ficar com o seu lugar, porque ele sabe que você tem liderança na veia. E outra coisa que devemos aprender com os gansos, quando um ganso se machuca, ele não fica sozinho, dois gansos descem escoltando ele, e fica com ele até ele se recuperar. Se ele não se recuperar, ele sepulta, mas não abandona o soldado ferido. Você que é líder, prepare seu grupo para socorrer os feridos. Não fique expondo as feridas das pessoas, não fale das falhas das pessoas. Você é um líder que quando os seus liderados erram, você joga no ventilador. Você é um líder que quando os seus liderados erram, você joga no grupo, você fala para todo mundo, você fica tirando sarro. Você não é líder. Você é uma porcaria que falaram que é líder, mas você não é líder. Líder não expõe as fraquezas dos seus liderados. Todo líder, o coração dele é uma sepultura para os defeitos dos seus liderados. Ele trabalha os defeitos, mas não sai difamando e nem fazendo calúnia nos seus liderados, porque isso enfraquece o grupo. Isso não deixa o grupo crescer forte, porque eles veem que você é fofoqueiro, que você é difamador, e eles vão ficar igualzinho a você. Prepare seu grupo para socorrer os feridos. Prepare seu grupo para socorrer os fracos. Eu lembro de um filme. Um filme de guerra. O ator era o Dolph Lander. E ele tinha um amigo nesse filme. E o amigo dele tinha ficado na guerra. Ele pediu permissão ao capitão para buscar um amigo. O capitão falou, não, você não vai, porque ele já está morto. Ele falou, capitão, eu preciso ir. Permissão para mim, permissão negada. E mesmo o capitão negando a permissão, ele foi. Quando ele chegou lá, o amigo dele estava vivo. E o amigo dele falou assim, eu sabia que você vinha. Porque o amigo sabe que o outro amigo não abandona ele no campo de batalha e deixa sozinho. E ele levou o amigo dele. O amigo dele morreu. E o capitão, tipo, brigar com ele. Soldado, fale para você não ir. Porque ele não estava vivo. Ele falou, capitão, permissão para falar. Ele estava vivo. Eu lembro também de um episódio que eu morava em Campinas. E um amigo meu, muito amigo meu, chamado William. E a gente não se via há um tempo. Ele queria que eu fosse lá. E eu ficava enrolando para não ir. E ele mandou um recado para mim. Falar para ele que eu estou desviado. Quando a notícia chegou, ele estava desviado. No outro dia eu fui para São Paulo, preocupado. Cheguei lá, não era verdade. E eu falei assim, mas por que você falou isso? Ele falou, foi a única maneira que eu encontrei de fazer você vir aqui. Porque eu precisava conversar com você. Um amigo sabe como atrair outro amigo. Certo que ele usou um meio lá. Talvez você também não vai concordar. Mas o que eu quero falar é de amizade. Não abandone o soldado ferido. Marido, não abandone a sua esposa. Pai, não abandone seus filhos. Esposa, não abandone sua família. Ei, você fez um juramento. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Ei, essa criança dentro de você, talvez ela se tornou algo que você não queria. Lute por ela. Use a arma da oração. Use a arma da palavra. Use a arma do jejum. Use as armas do amor. Jesus lutou com as armas do amor. Não abandone o soldado ferido. Exerça liderança. E não abandone o soldado ferido. Esses gantos têm muito aonde ensinar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe aí seu like. Comenta aí. Deixe seu comentário. Compartilhe com cinco pessoas. O algoritmo no YouTube entende que quando você faz isso, esse vídeo foi relevante, ele manda para mais gente. Não deixe esse vídeo parar em você. Transborde na vida de outras pessoas. Deixe seu comentário aí. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.